Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal aí, temos hoje mais um videozinho de Speed Drifters aí pra vocês aí Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos jogar mais algumas partidinhas aí, entendeu? Antes da beta acabar, entendeu? Nós vamos jogar um pouquinho aí mais de Speed Drifters aí pra vocês e vamos tentar, né? Terminar a beta invicto, né mano? Até o momento eu não perdi nenhuma partida, estamos com mais de 30 partidas aí invictos, né? Só pegando o primeiro lugar, né? Chega a ser até um pouco estranho porque vai ficando mais complicado depois que você sobe pra patente aprendiz, entendeu? Mas é bastante divertido o jogo, eu tô gostando bastante mesmo, entendeu? Eu tentei procurar o modo de casais aí em contrapartida, mas infelizmente não tem, né mano? Quem não tem namorada não tem como, caramba, complicado Mas as partidas normais aqui tá dando pra encontrar de boa, né? Se você tem uma namorada já dentro do game, já, né? Já tem o seu casal aí, seu duo fixo aí Dá pra... dá pra jogar de boa aí Bom, vamos competir com esses rapazes aqui agora aqui Vamos dar uma olhadinha aqui como é que esses caras são aqui, se são bons mesmo de corrida Tem uma combosa ali, né mano? Aquela combosa ali Pelo que eu saiba é muito boa Vamos ver aqui, já damos um perfect aqui Esse mapa aqui é o mapa da África, né mano? Muito massa, eu gosto pra caramba Já vai comendo poeira aí, ó Opa, olha... aí não, rapaz, aí não Opa, pera aí, que aqui é o Drift King Aqui é o Drift King, meu patrão Aqui é o Drift King, não tem como Olha aí, se liga aí, opa, deu uma encostadinha ali Tem que tomar muito cuidado nesses Drifts que a gente faz aí Galera, esse jogo é muito massa Eu tô apostando muito nele, entendeu? Eu vou com certeza continuar jogando ele e Free Fire aqui no meu canal Porque são jogos que me proporcionam diversão, né mano? Além de ser jogos que são promissores São jogos que me proporcionam diversão, né mano? Então se me proporcionam diversão, eu com certeza vou estar jogando Mas eu também não abandonei o pub não, viu? Pra quem pensa aí que eu parei de jogar o pub de PC Vocês estão enganados, eu tô jogando ainda Tô fazendo lives também Mas eu tô fazendo vídeos e lives lá no meu segundo canal Pra quem não conhece é o Yaku Gameplay, tá? Eu vou deixar o link na descrição aí pra você Que quer continuar me acompanhando aí em outros jogos Seja no pub, Creative, Knives Out Qualquer outro jogo que não seja Free Fire e Speed Drifts Me sigam no meu segundo canal, beleza pessoal? O link vai tá na descrição aí E pra galera que curte Free Fire e Speed Drifts Esse aqui vai ser o canal principal deles Eita mano! Fiz uma breve lasqueira aqui Mas eu tô muito na frente da galera, mano A galera com certeza não vai conseguir nem me alcançar Mas, igual eu tava falando pra vocês, entendeu? É... Eu tô procurando jogos que me proporcionam diversão, né? Há pouco tempo atrás eu tava procurando só crescer no YouTube E a gente tem que tá bem consigo mesmo, tá ligado galera? Não adianta só querer crescer no YouTube e se desesperar não Você tem que realmente amar o jogo Realmente você tem que gostar do jogo E se você faz um jogo só por conta do hype Só pra crescer Você corre um leve risco de adoecer, tá ligado mano? Era o... Era o... O naipe do Creative Destruction Ó, o primeirão aí já, entendeu? O Creative Destruction tava em alta, entendeu? Ficou bastante tempo em alta aí Só que era um jogo que já tava me deixando desgastado Já tava acabando com minha saúde Eu tava me sentindo mal, entendeu? A minha pressão subiu Eu tive crises de ansiedade diversas e diversas vezes, entendeu? Então eu resolvi abandonar de vez, entendeu? O Creative neste canal aqui Não sei se eu vou trazer no segundo canal Mas aqui, mano, com certeza eu não vou jogar mais Entendeu? Porque assim, eu não quero mais passar pelo que eu passei Tá ligado, galera? É terrível você ter crise de ansiedade E ir pro médico achar que você deu uma parada cardíaca Achar que você tá morrendo Entendeu? Quando na verdade é só a ansiedade Lógico que a ansiedade pode provocar isso também Né? Pode provocar um problema, entendeu? De saúde, perigoso Tipo, da parada cardíaca Claro que pode Né? Porque Seu pressão vai subir, né? Seu coração vai acelerar muito Então assim A gente tem que maneirar na saúde Entendeu? Tem que dar uma olhada na saúde E tomar muito cuidado Vamos pra outra partidinha aqui Chega de falar de coisa ruim Vamos falar de coisa boa Se você é inscrito no canal aí Entendeu? Já deixa o seu like Ativa o sininho Não se esqueça do sininho e do like Que são extremamente importantes E outra coisa Me deixa o feedback, galera Deixa o feedback aí pra mim Fala pra mim aí Oi, Yaku Tô gostando demais aí do Speed Drift Tô gostando do Free Fire também Você tá jogando bem Entendeu? Tipo, eu tive uma evolução muito grande no Free Fire, galera Não sei se vocês perceberam Mas eu tô jogando muito bem Free Fire agora, mano Entendeu? Talvez vocês não tenham percebido ainda, entendeu? Muitos inscritos não tenham percebido Mas eu tive uma evolução muito boa no Free Fire, entendeu? Inclusive, pra quem não sabe Eu já tô Diamante 2 É, moleca Em breve mais vídeos aí pra vocês aí Vou falar uma coisa pra vocês Tem novidade chegando aí, tá? Eu fiz umas modificações no meu cabelo aí Muito top aí, entendeu? E tem algo relacionado com o Free Fire, tá? Não vou dar spoiler não Mas tem algo relacionado com o Free Fire aí Vocês vão ver como é que o meu cabelo vai ficar em breve aí, mano Eu já tô modificando ele aí Então, galera Deixa o feedback de vocês aí Se vocês estão gostando dos vídeos, entendeu? Que eu tô postando Seja de Free Fire De Speed Drifts Se tiver sugestão também Deixa essa sugestão aí, entendeu? Eu tô tentando ler todos os comentários Eu não vou dizer que eu vou responder todos Mas pelo menos ler quase todos aí Eu tô tentando ler, entendeu? Porque eu quero Eu quero ter o feedback de vocês Eu quero saber o que vocês estão gostando O que poderia melhorar, entendeu? O que tá gostando a gente mantém O que pode melhorar a gente tenta fazer Entendeu? Pra ver se vocês vão gostar também Então, é Basicamente isso, entendeu? Olha, eu tô liderando aqui de novo Igual eu falei pra vocês, galera Não tem como Eu tô Eu tô demais nesse jogo, mano Eu tô Ficou ter chato, velho Eu não sei quando começar as partidas ranqueadas, né? Porque Até então isso aqui é só casual, né? Mas Nas partidas casuais eu tô liderando aí, entendeu? Não tem como Mais de 30 partidas Vitorioso aí Né? Tá muito Muito bacana Eu tô gostando demais do Speed Drifts É... Quero agradecer também o apoio da Garena aí, entendeu? Que tá Dando todo um suporte aí Com esse game aí Incrível aí, entendeu? Pra lançar pra nós, brasileiros aí Difícil ver uma empresa se preocupar tanto com um jogo aí, né? Ser lançado no Brasil Com servidor BR e tudo mais E o jogo já foi lançado, belezão Bom, pessoal É... Espero que vocês tenham gostado dessa gameplayzinha aí Mais duas partidinhas invictas aí pra vocês aí, né? Dando um total aí de 32 partidas, se eu não me engano Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal se não é inscrito ainda Ativa o sininho Valeu Falou É nóis Fui